É lamentável, né? Esse governo, alguns membros deste governo, parece que eles têm, assim, o cuidado em desagradar, em ser do contra, em contrariar. É impressionante. Nós sabíamos que a Liga, então, é o presidente, que estão querendo caçar o presidente da Liga, né? Que secretário de esporte é esse? Desculpa que a minha falta não registrar a presença, agradecer a presença do ex-vereador Ralf Pimenta Gomes e ex-presidente dessa casa, seja bem-vindo. Veja bem, às vezes a gente vem até para a reunião não querendo até se manifestar, né? A reunião está tranquila, está calma, não tem polêmica. Quem sabe hoje nós vamos aproveitar a presença aqui do chefe de mude, né, senhor presidente, para tratar dos assuntos que estão aí incomodando a comunidade, as mudanças do trânsito em Mão Jesus, seria importante aproveitar a presença do chefe de mude. Mas hoje está tranquilo, né? Aprovamos hoje a notificação no recesso da Câmara, da autoria do vereador de Cá, fiz questão de se cuidar, juntamente com outros colegas vereadores, e a gente está aí com agenda positiva. Mas eis que... Cada um tem uma visão, né? Em todos os assuntos, cada um tem uma visão. Mas eu chegando aqui, de passado, eu não tenho Facebook, então eu não tenho muito acesso a essas manifestações de Facebook. Mas a minha passada aqui, uma manifestação do secretário Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, que sai do sabor, e ele faz o registro no seu Facebook, na sua página pessoal, com comentários positivos sobre o Carnaval de Mão Jesus. E eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu gostaria de comentar algumas coisas. Por exemplo, e assim foi o Carnaval de 2014. Família na praça, brincadeiras, segurança e policiamento, atendimento médico, sanitários químicos, matinês, marchinhos, shows, blocos de rua, sucesso de público e participação popular. Se me perguntarem, tiveram problemas, confusões, palavras do secretário, tivemos, como em qualquer cidade do Brasil. E aí, segue com alguns poucos comentários. Tiveram problemas e confusões? Tivemos, como em qualquer cidade do Brasil. E eu vou completar aqui para o senhor secretário, porque quem lê isso aqui lá fora, imagina que o Carnaval de Mão Jesus foi uma maravilha. E eu já disse aqui, que eu não tenho nada com o Carnaval, mas também não sou contra quem gosta. Só que, como muito disse aqui o secretário, ele disse, que teve problemas, como em qualquer lugar do Brasil. por exemplo, ele deveria mencionar o que aconteceu. O que ocorreu no Carnaval de Mão Jesus, que chegou ao meu conhecimento? Espancamento e assalto de um valoroso membro do corpo de poderos. Ele não estava em serviço, cerca de dez adolescentes, bateram muito nele, roubaram o seu portão, secretário, é o que acontece nas outras cidades, né? Então pode acontecer aqui. Essa é a visão do secretário. ocorreram brilhas, em larga escada, pedidas para menores, em larga escada, tiroteio na praça, sim, violência contra a mulher, sim, e isso não é normal. O secretário quer passar a ideia de que o Carnaval aconteceu aqui na mais absoluta normalidade, e isso não é verdade. porque essa introdução até que foi bem aqui, né? Família na praça, brincadeiras, machinhas, pelo que eu soube, teve até pancadão em altas horas. E isso não é Carnaval de família. Então, seu secretário, eu espero, porque aqui ele passa que ele tomou todas as medidas, informou todas as autoridades, inclusive comunicando, falava o secretário, que haveria presença de menores no evento. E ele termina a sua manifestação do Facebook. E que venha 2015 cada vez melhor. Se tiver Carnaval, secretário, né? Porque ele, de repente, bateu o Carnaval que ele está imaginando. se tiver Carnaval, que não se repita as barbaridades ocorridas este ano. Porque, pra mim, o que aconteceu na praça, nos dias de Carnaval, não é normal. Nós não podemos encarar como normalidade tiroteio praça pública, podemos até mesmo atingir uma família, uma senhora que esteja linda que é postigiada. E isso não é normal. violência contra a mulher, isso não é normal. Vender bebida pra menores, isso não é normal. O secretário está achando que tudo isso é normal porque isso acontece nas grandes cidades. Então, se acontece violência nas grandes cidades, pode acontecer que isso, para mim, não é normal. Não sei quanto aos meus colegas, mas eu vou escondar do secretário porque isso não é normal. Gostaria de fazer um registro também. hoje, eu ouvi, ouvindo a rádio com Jesus, ouvi a entrevista do presidente da Associação de Moradores da Nova Jesus. O jornalista Natinho está aqui presente. É um dos ângulos do programa, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.